Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo as Sras. e os Srs. Deputados. Saúdo a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e demais autarcas. É sempre um prazer receber autarcas neste espaço e nesta comissão, que é uma comissão que tem também na sua Constituição o poder local e como tal, onde estas matérias podem ser descridas e analisadas. E queria desde logo começar pelo seguinte, o Governo não falhou, o Governo atrasou-se, o Governo do Partido Socialista não falhou porque fez uma coisa que o anterior Governo não fez e que foi ouvir desde logo todas as entidades, ouvir os autarcas e por isso mesmo até aos dias de hoje o processo agora está na ANAF, que realizou o seu Conselho Geral há uma semana, que tanto quanto sei foi altamente participado e onde os autarcas tiveram a oportunidade de se manifestar e dar os contributos para correção da proposta de diploma, melhor dito, que lhes tinha sido presente. Neste quadro, o Partido Socialista considera que efetivamente houve casos que foram bem sucedidos, houve casos que não deveriam ter acontecido e que é necessário corrigir aquilo que se tornou prejudicial para as populações, claramente. Os bem-sucedidos continuarão o seu caminho e os outros desenvolverão um processo que, eu diria, as informações que o Dr. Pedro Sousa, Sr. Presidente da Junta, aqui nos enunciou hoje, que penso e disse isso também, que as fez chegar à ANAF, que terão sido analisadas por eles e que eventualmente até naquilo que será o parecer que a ANAF irá emitir para o Governo, para depois então ser construída a tal proposta que chegará à Assembleia da República para análise e posterior intervenção da parte das autarquias nos seus órgãos no sentido de solicitarem a correção. E por isso dizer que o Partido Socialista está completamente aberto a este processo de correção das situações em que manifestamente houve prejuízo para as populações e que aguardamos não só que a ANAF faça o seu papel, o seu trabalho, como também que nos chegue a proposta de diploma, que depois de aprovada, se assim o for, dará oportunidade a que cheguem os processos vindos das Assembleias de Freguesia. Muito obrigada pela vossa presença.